João, 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 João Foi subindo, subindo, subindo no pé de feijão João, 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 João Foi subindo, subindo, subindo no pé de feijão Cuidado, João, cuidado, João Com o gigante que mora no castelo, castelo flutuante Vem em cima de uma nuvem, lá na ponta, lá no alto, lá no alto, lá na ponta do pé de feijão Cuidado, João, cuidado, João Cuidado, João Uhul! E aí, meus amores? Gostaram da musiquinha de João e o pé de feijão? Agora que nós já sabemos a história de João e o pé de feijão Que mamãe, papai ou avovó, alguém aí contou pra vocês que eu sei Já teve crianças mandando vídeo pra mim Da mamãe contando a historinha de João e o pé de feijão Como era o pé de feijão? Eu quero que vocês me falem, vamos lá, crianças O pé de feijão era bem alto ou era baixinho, pequenininho? Hã? Quero ouvir! E aí? Muito bem! Acertou quem falou que o pé de feijão era gigante E chegava lá no? No céu Muito bem! E tinha muitas sementes de feijões, não é? Não é isso, crianças? Muito bem! E vocês gostaram da história de João e o pé de feijão? Eu também, eu amei, amei essa historinha Bem, agora que vocês ouviram a musiquinha Falamos um pouco como era o pé de feijão E que lá em cima, quando o João subiu no pé de feijão Tinha um gigante bem grandão Vocês vão fazer atividade de casa No nosso livrinho novo Na página 55 Ok, crianças? Beijo, meus amores! Até a próxima aula! Amo vocês!